Olá, boa tarde para você. A gente abre esta edição indo direto para São Paulo saber das últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Quem está lá é o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo, boa tarde aí. Olá, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo o último boletim médico divulgado há pouco, o presidente Jair Bolsonaro passa bem depois de retirar um cálculo na bexiga. O presidente está no quarto, já caminhou, não sente dor nem febre, inclusive já adicionou uma dieta oral. O presidente está usando uma sonda vesical e apresenta uma ótima evolução clínica. A cirurgia para a retirada de uma pedra na bexiga foi realizada na manhã de hoje aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. O presidente foi um procedimento simples, a laser durou uma hora e meia e foi preciso uma anestesia geral. Segundo os médicos, o cálculo na bexiga foi totalmente removido, mas não foi divulgado previsão de auto. Há pouco, por volta das cinco da tarde, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, entrou aqui no hospital para fazer uma visita ao presidente. Por ser considerado uma cirurgia simples, a expectativa é que o presidente Bolsonaro deixe o hospital entre sábado e domingo. Eu volto com você, Roberto. Está muito bom, Pablo. Obrigado aí pelas suas informações e a gente vai conversar também com a Dani Popov, aqui em Brasília, sobre o combate à corrupção. O Brasil tem 43 delegacias especializadas nesse tipo de ação e hoje o Ministério da Justiça anunciou que essas unidades serão criadas em todos os estados do país. Então a gente fala com a Dani que vai trazer os detalhes para a gente, não é, Daniele? É isso, Roberto. Oi de novo. Bom, foi finalizada então mais uma etapa que conclui a criação dessas unidades específicas, especializadas no combate ao crime de corrupção. Então todos os estados do país já contam com unidades para o combate a esse tipo de crime. Elas serão exclusivas dentro da estrutura das polícias civis em todos os estados e ligadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então essas novas unidades, elas serão responsáveis, né, pelo combate aos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, crimes tributários e outros crimes contra a administração pública. Com isso, o combate à corrupção, ele será nacional e integrado e vai estimular aí o compartilhamento de informações e de experiências entre todas as unidades. Então todos os estados e o Distrito Federal aderiram a essa proposta, esse modelo do Ministério da Justiça para o combate a esse tipo de crime, mas faltam ainda a capacitação dos servidores públicos e o próprio fortalecimento das unidades, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Roberto. Muito bom, Dani. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. Final de semana chegando e você pode aproveitar a Primavera dos Museus, tradicionalmente realizada em setembro. Este ano, com a pandemia, as atividades serão realizadas de forma virtual. A Primavera dos Museus este ano passou para o mundo digital, uma ideia que chegou para ficar. Vai diversificar e democratizar o acesso à cultura no país. A gente tem certeza que contribui, inclusive, para a democratização do acesso aos museus brasileiros. Esse professor, fã de museus, aprovou a iniciativa. É muito salutar essa iniciativa da 14ª Primavera dos Museus, no sentido de inovar e atrair um público mais diversificado. O Museu do Homem do Nordeste, localizado em Recife, é um dos mais de 500 participantes da 14ª Primavera dos Museus. Nós temos alimentação apresentada em tempos de pandemia, através do Papo de Cozinha, contação de história, quiz, onde você pode saber um pouco mais sobre os maquinabuque e o Engia Maçangana, curiosidade das pessoas que visitaram o espaço. A Casa dos Ottoni, em Serro, no interior de Minas, é um casarão da década de 1940, onde tudo foi preservado para homenagear José Eloy Ottoni, político e poeta mineiro, um dos precursores do romantismo no país. Para manter o nosso público próximo da casa, nós tivemos um grande desafio de preparar as atividades do museu no caso dos Ottoni, de forma virtual. O museu elaborou ações, exposições, oficinas, cursos. A Primavera dos Museus vai até domingo e você pode acompanhar toda a programação neste site que aparece aí na sua tela. A gente fica por aqui. Bom final de semana e até segunda.